Posso publicar o mesmo conteúdo no Instagram, Facebook e YouTube? Vamos falar um pouquinho de perfil, tá? O perfil do Instagram é o perfil mais jovem, é um perfil de pessoas que está mudando isso, mas ainda é, pode-se considerar que ainda é. O Instagram é voltado para um público mais jovem, o Facebook é voltado para um público mais velho e o YouTube é voltado para um público mais especialista. Então, o Instagram é jovem e generalista, eu estou ali vendo de tatuagem a viagem. Então, eu estou vendo de tudo ali e é um público mais novo. E o Facebook é um público mais velho e é um público também generalista, mas o YouTube é mais focado. Eu não fico consumindo conteúdos tão diversos no YouTube. Quando eu vou no YouTube, eu estou focada. A gente sabe o trabalho que dá isso, mas é interessante você ter conteúdos diferentes. Por exemplo, eu tenho clientes que estão na minha mentoria de vendas, que são corretores, eles já sabem, pessoal, que o imóvel menor para um solteiro, um divorciado e tal, é mais para Instagram. E eles já sabem que aquele apartamento família, aquela casa com gato, cachorro, papagaio, quintal, é mais para Facebook. Então, eles já entenderam isso e falam com as suas plataformas de forma correta.